Prontinho, enfermeira Ana, você já fechou tudo, apagou as luzes todas dos consultórios? Tudo encerrado, doutor Henrique, tudo perfeito e guardado. Maravilha, senhora Ana, enfermeira Ana. Olha, enfermeira Ana, eu já tenho que ir, eu tô um pouquinho cansado, você já vai agora? Sim, vamos nós dois, né? Já trabalhamos muito o dia inteiro, doutor. Hoje o dia foi bem cansativo no hospital, quantos pacientes, hein? Mas deu tudo certo, o senhor já pode ir pra casa descansar, deixa aqui eu mesma e fecho as portas, ok? Mas agora só faltam essas portas daqui da frente, eu acho que podemos ir juntos, não? Hoje eu não vou poder pegar sua carona, doutor Henrique. Ué, mas por quê? Eu já tava aqui esperando. Pode ir, pode ir, sabe o que que é? Agora que eu lembrei, eu esqueci minha bolsa lá dentro do centro cirúrgico, no armário. Ai, meu Deus, que cabeça, hein, enfermeira Ana? Mas tudo bem, então já vou, então, e depois você vai, tá bem? Tá bom, tchau, tchau, doutor Henrique. Não esquece de apagar todas as luzes e trancar bem aqui o nosso hospital, ok? Tá bom, deixa comigo, até amanhã. Até amanhã, doutor Henrique, bom descanso. Tchau, tchau, doutor Henrique. Não quer mesmo que eu te espere? Não, obrigada, pode deixar. Ok. Adeus. Vai, vai logo que ela já chegou. Eu vi que o carro dela passou aqui. Bom, ele já foi, agora conforme combinado. Eu vi o carro aqui dela, celebridade, não pode ninguém ver. Deixa eu ver se tem alguém na rua. Ai, esse horário da madrugada é o melhor mesmo pra atender. Vamos ver se ela vem. Ai, aquele médico já foi embora. Eu estava mesmo ansiosa. Agora, conforme combinado, a enfermeira está me esperando. Ai, minha barriga. Ai, deixa eu ir. Olá, enfermeira Ana. Oi, enfermeira. Olá, senhora Cindy. Tudo bem, pode vir. Eu posso vir, não tem mais ninguém no hospital. Não, não, tá tranquilo, pode vir. Bom, eu tô disfarçada. Eu tô com uma máscara e uma touca pra ninguém me reconhecer. Eu estou sendo ameaçada e perseguida. Você sabe, esse meu bebê corre risco, muito risco. Você, vamos fazer conforme combinamos. Sim, mas eu sei que você é uma pessoa importante. Trouxe o dinheiro que nós combinamos. Claro que eu trouxe o dinheiro. Está aqui, ó. Uma mala de dinheiro. E o segredo absoluto, entendido? Claro. Por isso que nós marcamos esse horário, não é mesmo? Não tem mais ninguém no hospital. Vamos lá dentro. Eu deixei prontinho uma sala pra você ter o seu bebê. Ninguém vai ficar sabendo. Ótimo. Eu tô sendo perseguida. Há meses que eu tô sendo ameaçada de morte, entende? Esse bebê tem que ser guardado com muito cuidado e escondido. Ninguém pode saber. Até a polícia prender esse bandido que anda me ameaçando. Ótimo. Então vamos parar de conversa e vamos lá pra dentro agora. Trazer esse bebê ao mundo. Ótimo. Não vem mais ninguém, tem certeza? Tem. Vem comigo, me segue. Ok. Tô indo. Tô indo. Segredo, hein? Segredo. Prontinho. O dinheiro tá certinho. Eu já contei. Agora eu vou botar ele aqui no armário pra guardar o meu dinheiro. E vamos começar o procedimento de parto. Tá tudo bem? Você tá tranquila e calma? Olha, eu só preciso que você guarde segredo. Ninguém pode saber do meu bebê. Porque senão o bebê vai morrer. Eu tenho certeza. Estou sendo ameaçada, profundamente perseguida. Não, fique tranquila. Olha, eu vou te dar uma anestesia e você vai relaxar para o bebê nascer, ok? Tudo bem. Vamos logo com isso. Eu preciso sair daqui antes que o bandido que me segue apareça aqui. Não, ninguém vai te seguir, tá bom? Olha aqui, anestesia. Vamos lá. Já está fazendo efeito. Bom, a paciente já está dormindo. Vamos trazer esse bebê antes que apareça alguém. É uma menininha. Oh, bem-vinda ao mundo, menininha. Graças a Deus deu tudo certo. A sua mãe tá fazendo muito esforço para ninguém saber da sua vinda ao mundo. Mas é para a sua segurança, bebê. É uma pena. Um bebê acabou de nascer e tá sendo perseguido junto com uma mãe famosa. Isso não é muito bom para você, né, bebezinho? Parabéns. Ela tá com muita saúde. Então, é uma menininha. Ai, meu Deus, eu fico tão triste de saber que a minha filha não vai poder ficar comigo. Enfermeira Ana, conforme nós combinamos, você vai manter o segredo e guardar a minha bebê, ok? Eu te dei muito dinheiro. Você segura ela para mim até eu conseguir me livrar desse bandido. Tá bom, você pode ir embora, Cindy. Fique tranquila. A bebê vai ficar bem com saúde. Mas não demore, eu não tenho onde esconder ela. Não demore, você vai ficar bem, ok? Tá bom. Deixe comigo, adeus, minha bebê. A mamãe vem te buscar tão logo. Tudo se resolva. Aquele stalker vai ser preso, isso sim. Ok, vai com tranquilidade. Tudo vai dar certo. Eu vou ficar com a sua bebê. Qual o nome dela? O nome dela é Laura. Adeus. Ai, deixa eu ir. Não tem ninguém me seguindo dessa vez. Eu consegui mesmo despistar. Olha para um lado, olha para o outro. Ai, eu vou voltar para buscar o meu bebê. Ai, pequena Laura. É uma pena você nasceu assim. A sua mãe está correndo muito risco. E eu vou proteger você, ok? Onde eu vou esconder você? Você não deve sair do hospital. Você é uma recém-nascida. Mas não tem registro do seu nascimento. Eu não posso dar entrada em você no berçário. Já sei. Eu vou botar você no hospital desativado. Desativado. E todo dia eu vou lá cuidar de você, bebezinha. A sua mãe deve voltar rápido. Uma ou duas semanas no máximo. Prontinho. Essa ala do hospital ninguém frequenta. Só eu que estou aqui há muitos anos. Sei que tem essa entrada. E você vai ficar guardadinha aqui, tá bom, Laurinha? E isso. A mamãe vai vir te buscar em breve. Você vai ficar aqui neste berçinho, ok? Fica aí. Isso, bebezinho. Aqui você vai ficar tranquila. Ninguém vai te ameaçar. Com certeza o tempo vai passar rápido. E no máximo duas semanas a pessoa, a sua mãe, vem te buscar. Bom, eu vou descer agora. Ai, ai. Tomara que passe rápido. Amanhã eu volto, bebê. O tempo passou. Alguém estudou para a prova? Eu não estudei não, sabia? Porque eu estava no celular o tempo todo. Eu estou sabendo tudo. Eu estou sabendo tudo. Na verdade, eu estudei um pouco. E o filho, eu fiquei jogando Roblox. Teve atualização do Buket. Estou com o sinal. Vambora. Estou chegando primeiro. A prova. Ah, poxa. Deve ser tão legal ter amigos. Olha eles lá. Já estou até quase sabendo o nome deles. Eles sempre passam por aqui. Sempre juntos. Poxa. Deve ser tão legal ter amigos. Estudar. Eu nunca posso sair daqui. Eu estou sempre sozinha também. Só com a enfermeira Ana. Poxa. Eu odeio ficar aqui. Eu queria tanto ser uma garotinha normal como todos os outros. E poder estudar. Ter amigos. Ai, deve ser tão legal. Eu queria um dia conversar com eles. Laura. Laura, cadê você? Enfermeira Ana. Enfermeira Ana. Eu estou aqui. Cadê você, enfermeira Ana? Laura. Onde você estava? Eu te vi ali na janela, hein? Ai, enfermeira Ana. Eu só estava olhando lá. Não estava olhando nada. Você não foi lá fora não, né? Você foi lá fora? Não, eu só estava observando as pessoas lá de fora. Porque tinha umas crianças que eu queria falar com elas, mas eu não posso, né? Isso mesmo. Falar com ninguém, Laura. Ninguém sabe que você está aqui. Só a sua mãe. Ela vem te buscar um dia. Ai, enfermeira Ana. Você sempre fala isso e minha mãe nunca veio me buscar. Ai, mas ela disse pra mim que vem, tá bom? Você espera ela porque eu também estou esperando. Aí sim você vai pra escola, vai fazer essas coisas de uma criança. Você jura? Bom, eu vou falar o que ela me prometeu que vinha te buscar. Eu vim aqui trazer um lanchinho pra você. Você está com fome? Estou, estou com fome. Ai, Laura. Eu sinto muito você ter que ficar aqui, mas você é um segredo meu e da sua mãe, tá bom? Eu sei, eu sei. Ah, nossa, que gigante. Esse cachorro quente. Eu trouxe seu preferido, né? E olha que nem é final de semana, hein? É, então você me conhece muito bem, né, enfermeira Ana? Claro, Laurinha. Eu te vi nascer, né? Olha, eu vou trabalhar. Você vai lá pra dentro. Vai lá pro seu colchão. Tá bom, eu vou lá então. Tchau, enfermeira Ana. Tchau, meu amor. Mais tarde eu volto. Pelo menos a enfermeira Ana é legal comigo, mas eu mal posso esperar pro dia que minha mãe vir aqui me buscar. Eu quero tanto poder estudar, ficar com minha mãe e fazer vários amigos. Vai ser tão legal. Minha vida vai ficar muito boa, tenho certeza. Ah, agora eu vou descansar. Ana, Ana, onde você está, enfermeira Ana? Por favor, vem aqui que eu tenho um assunto tremendo pra te falar. Um assunto importantíssimo. Ué, onde é que tá a Ana? Ah, tô aqui, doutor Henrique. Onde você estava? Já rodei o hospital inteiro e não te achei, não te encontrei? Ah, eu fui fazer uma pausa pro café. É isso. Ué, mas eu fui até no refeitório também, não te vi. É, enfim, mas não importa. O que eu tenho pra te falar é um assunto extremamente importante e muito feliz que vai te deixar muito contente. Você me parece muito contente, doutor Henrique. Claro, claro que sim. Você sabe dos nossos planos, né? De criar uma clínica de estética. Sim, eu sei. Você ser a enfermeira-chefe, a rainha da estética. E nosso plano deu certo. Ah, como assim? Nós vamos largar esse hospital de Brookhaven, deixar ele aqui e criamos clínica de estética e bronzeamento artificial. Mas agora, isso é pra quando? Daqui a um ano, né, doutor Henrique? Daqui a um ano? Isso é pra ontem. Já tá tudo pronto e praticamente montado. Ah, não. Ah, não? Por quê? Eu não tô te entendendo, Ana. É, você sempre foi teu sonho isso daí e você vai ganhar muito mais. Vai ser enfermeira-chefe. É, eu sei, doutor Henrique. É uma oportunidade única que o senhor tá me oferecendo, né? Ué, sempre foram os nossos planos, né? Você sempre conversou comigo e você vai ser a responsável por essa clínica de estética e bronzeamento artificial. Tá, o senhor não pode adiar isso pra daqui a um ano? Adiar, Ana. Por favor, não tô te entendendo, né? Tempo é dinheiro, né? É verdade. Você sabe disso. Então eu tô dentro, doutor Henrique. Claro. Pode me colocar na equipe. Com certeza, na equipe não. A equipe vai ser formada por você. Você vai ser a chefe. Então nós vamos embora deste hospital, né? Hoje. Agora. Vai se despedir, pega suas coisas. Final do turno agora. É o teu último dia, tá bom? Tá ótimo, doutor Henrique. Que bom que o senhor conseguiu. Força, né, doutor Henrique? Que bom. Nós, 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 Ana, conseguimos. É a realização dos nossos sonhos. E vamos atender só clientes chiques e cheios da grana. Muito dinheiro. Você sabe que essa parte de estética dá muito dinheiro, né? É verdade. Ok, doutor Henrique. Combinado. Vamos hoje, então. Com certeza. Então eu vou reunir os últimos papéis aqui, a nossa demissão aqui do hospital e vamos pra lá, tá bom? Ok, doutor Henrique. Eu também vou. É isso aí, Ana. Tchau. Ai, eu vou embora daqui. Hã? Do que que eles tão falando? Enfermeira Ana? Enfermeira Ana? Ai, meu Deus. Eu vou embora. Enfermeira Ana, o que que vocês tão falando? Como assim, clínica de estética? Ai, meu Deus, Laurinha. Você ouviu tudo. Ouvi? O que que vocês tão falando? Eu não tô entendendo. Laura, o que que você tá fazendo aqui? Você não pode vir aqui embaixo. Você vai me abandonar? Não, não é bem abandonar, né, Laura? Volta do lugar. Então eu o quê? Você falou que não é bem abandonar? Vai lá pra cima, Laura. Depois eu vou lá conversar com você, ok? Ah, tá bom. Então eu tô indo lá pra cima, tá? Isso, eu passo lá. Tchau. Não sai daí, Laura. Tá bom. O seu lugar é ali em cima. Eu sei, tchau. Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. A enfermeira Ana vai me abandonar. Eu já não tenho mãe. Agora eu vou ficar sozinha pro resto da vida. A enfermeira Ana tá sendo malvadinha comigo. Ai, ai, pelo menos agora que a enfermeira Ana não tá, eu posso sair, respirar um ar fresco e eu vou falar com o menininho. Ih, deixa eu ver se a internet é... Oi, menininha. Oi, tudo bem? Tudo, e você? Eu tô bem. Ah, que bom. Nossa, o que que é isso que você tá segurando? É um telefone? É claro, né, você... Meu Deus, eu nunca vi um tão de perto. É, você, se quiser, você pode mexer um pouquinho, eu te impeço. Mas você não vai correr com ele e fugir, não, né? Não, claro que não. Ai, como foi a sua prova? Ah, minha... Como é que você sabe da prova? Ah, não, é que... Ai, esquece, esquece. É uma brincadeirinha que eu tenho. Você sabe mexer? Quer que eu mexa? O que que você quer fazer? Não sei, eu só tô vendo aqui porque eu nunca mexi no telefone antes. Mas você tá nesse negócio de procura aí do Google? Por quê? Você tá pesquisando alguma coisa? É porque, na verdade, eu quero procurar uma pessoa da minha família. Deixa eu ver aqui. Como assim, uma pessoa da sua família? É, na verdade, é uma tia minha. Ela se chama Enfermeira Ana, desse hospital. Ela foi pra clínica de estética, só que eu não sei onde é que ela tá. Ah, isso é fácil pra mim. Eu posso pesquisar aqui, olha, acho aqui no Google Maps e pronto. Eu te passo o endereço completo. Deve ser aqui perto mesmo. Com certeza. Deixa eu ver aqui. Enfermeira Ana e doutor Henrique. É, é isso mesmo. Toma, aqui tá o endereço. Olha, eu tô aqui numa clínica de estética e bronzeamento artificial. Se você quiser, eles montaram uma empresa lá. Ah, sério? Muito obrigada. De nada. Então agora eu tenho que voltar pra escola, tá? Você estuda? Não, eu não estudo não. Mas eu vou estudar um dia. Tá bom, então, qualquer dia a gente pode se ver, então, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Eu nem soube seu nome. Ah, eu tenho que ir. Meu nome é Laura. Tchau. Tchau. Tá tudo pronto aqui, né, enfermeira Ana? O que que tu tá achando? Tá uma maravilha. Agora tá na hora de você agendar os clientes. Deixa comigo, doutor Henrique. Tá tudo muito bonito. Perfeito. Conforme o senhor planejou. Ué, mas eu não tô achando sua carinha muito legal. O que 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 tá vendo? Ai, deixa eu fazer meu trabalho, doutor Henrique, tá bom? Eu vou marcar muitos clientes famosos, tá bom? Com certeza. Começa os agendamentos aí, hein? Ai, meu Deus. Eu saí de lá do hospital. A Laura ficou sozinha. Ela nunca ficou sozinha. E só eu sei da vida dela. Ninguém vai levar comida pra ela. Ela vai ficar sentindo minha falta. Quando eu sair daqui, eu vou ter que dar correndo. Vou ter que ir lá no hospital. Coitada da Laurinha. Ela deve tá achando que eu abandonei ela. Ai, coitadinha. A mãe dela nunca apareceu. Enfermeira Ana, enfermeira Ana. Laura, como você me achou aqui? Ai, eu demorei muito pra te achar. Eu fui até um garoto e perguntei o endereço. Nossa, Laura, você foi muito inteligente. Mas olha, você tem que ficar no hospital porque sua mãe pode chegar a qualquer momento. Mas ela não vai chegar. Eu quero ficar com você. Eu tô com um pouco de fome. Eu sei, Laura. Eu sei. Na verdade, eu devia, desde que você nasceu, ter levado você pra um orfanato. A sua mãe tá demorando muitos anos. Tia, não fala isso. Você é como minha família. Eu sei, Laura. Mas tá errado. Olha, eu vou fazer o seguinte. Você não pode ficar aqui. Tá bom? O quê? Então vou pra onde? Eu vou ter que te levar de volta pro hospital. Mas agora eu tenho que trabalhar pro doutor Henrique. Mas eu tô com fome. Eu vou te dar alguma coisa pra comer, mas eu tenho que te esconder de novo. Ai, o que eu vou fazer com você? Já sei. Eu tô cansada. Não chora, Laura. Vai dar tudo certo, tá bom? Vem comigo que eu vou te botar numa salinha e te dar um lanche. Você quer comer? Eu quero. Não chora. Ninguém pode saber que você tá aqui, Laura. Esse é meu trabalho. Eu sei. Vem comigo. Vem. Ai, meu Deus. Olha, fica aqui. Não sai daqui, Laura. Tá bom, eu sei. Igual lá no hospital. Isso. Ficar sozinha pra sempre. Nunca falar com ninguém. Isolada. Calma, meu amor. Um dia as coisas vão se resolver. Come seu chocolate. Eu trouxe um chocolate e você pode comer, tá bom? Tá bom. Pelo menos eu posso. Olha, o doutor Henrique tá me chamando. Primeira Ana, onde você tá? Já vou, já vou. Fica aqui. Não sai, hein? Tá bom, tia enfermeira. Agora eu vou ficar aqui sozinha. De novo. Pra sempre. Então ela saiu do hospital e veio pra essa clínica de gente rica, né? Ainda bem que eu encontrei ela no Google. Com licença. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer com a Laura? Eu não acredito. Ela tá aqui dentro. Hã? Sim de estar. Eu não acredito. É a celebridade mesmo. É a mãe da Laura. Sim de estar. Você conseguiu chegar aqui. Eu não acredito. Depois de tantos anos. Oi, sou eu. A enfermeira Ana. Eu sei muito bem quem é você. Não é mesmo, enfermeira? Nós temos um assunto pendente. Onde está a minha garota? Eu te falei e te paguei. Pra você não sair daquele hospital. Você acha isso correto? Eu estava correndo o risco de morrer. Eu e meu bebê. Eu sei. Você veio no lugar certo. Sim de estar. No final deu tudo certo. Eu trouxe a Laura pra cá. A Laura tá comigo. Ela tá bem. O quê? A Laurinha... Ela tá aqui. A minha filha tá aqui nesta clínica. Ai, eu tomei um sujo quando eu cheguei naquele hospital e você não tava. Claro, vem comigo. Vem comigo. Olha lá. Eu não te falei que a Laura tá bem. Olha o tamanhão que ela tá. Ela sabe que você vem a qualquer momento. Ai, a minha filha. É a minha filhinha. Ai, Laurinha, sou eu. A mamãe. Eu fiquei de te buscar. A gente tava correndo risco de morte, meu amor. Mas agora tá tudo certo. A polícia prendeu todos os bandidos. E a mamãe veio te buscar pra ir pra casa. Então quer dizer que você é minha mãe? Mamãe, você veio me buscar? Sim. A mamãe teve que esconder você com a enfermeira em segurança. Tá bom, meu amor? Ninguém podia saber da sua existência. Mamãe, eu estava com tantas saudades. Eu pensei que você nunca mais ia voltar. Eu tô tão feliz. Eu também. Eu pensei em você dia e noite, minha pequena Laura. Eu também te esperei por muito tempo, mamãe. Viu? Deu tudo certo. A enfermeira Ana aqui cuidou muito bem da Laurinha. Ai, obrigada. Verdade. Obrigada, enfermeira Ana. Vamos, minha filha. Mamãe vai cuidar de você. Vamos pintar esse cabelo. Comprar uma roupinha. Deu tudo certo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê seu like. E tchau. Like galerinha ou like meus inscritos. Like galerinha ou like meus inscritos. Oh, yeah. Um beijo para todos os naninhos e naninhas. Uhul. Tchau.